Você que tá querendo um personal, você tá querendo lá chamar o cara pra treinar e tal. Algumas dicas pro aluno, pra ele saber que esse personal não vai ser legal. Tipo assim, ó, antes de você chamar o cara, você já tem algumas coisas que você pode ver pra saber se esse cara vai ser bom ou não. E não é só no personal, qualquer área, né? Mas tipo assim, sei lá, hoje tá muito em alta esse negócio de falar o personal pega a mulher dos outros, né? É isso e tal. Então, eu acho assim, você que tá querendo ser um personal, você que vai cursar e tal, ou você que tá querendo contratar mesmo. Quando você chega na academia e vê o cara que tá dando aula pra uma menina lá, com muita coisinha em volta, muita conversinha, fica encostando demais. Eu odeio esse negócio de encostar. Tinha uns caras que davam as aulas, faziam os id, lembra? O cara ficava relando aqui e pega aqui, tá pegando aqui, tá pegando o caralho, né mano? Dá aula e fala. Sabe a pessoa, pra te perguntar aonde que tá pegando, você mostra, beleza? Mas o cara fica aqui, tá pegando aqui, tá pegando. Não precisa encostar, né? Não tinha um professor, cara, que tipo, o cara fica do lado te explicando, ó, tá pegando aqui, tá pegando aqui, tá pegando aqui. O cara nem quer saber, ele fala, dá tua aula ali e fica... É, tem gente que não gosta da parte teórica, né? Eu até pergunto às vezes, viu, cara? Eu falo, você quer que eu te explique o porquê que eu te passei isso aqui? Eu atoro o bombora, atoro o pau. Tem uns que falam que gostam de entender o porquê que você me passou isso. Aí eu talvez explique o porquê que o cara quer entender, né? No começo, né? No começo? Tem um cara que faz 10 anos que tá dando aula pro cara e tá lá falando ainda. Ah, é? Mas muita gente não gosta e nem quer saber, ele só quer que você passe ali, ele só vai executar porque você tá mandando. E, cara, com mulher você é personal, homem. Com mulher você tem que tomar mais cuidado. E eu tô falando mulher, mas assim, mesmo se for homem, o cara é, sei lá, é homossexual e tal. Cara, você tá num ambiente que todo mundo tá te vendo. É, exatamente. Entendeu? Então, você tem que tomar cuidado. Mas o que acontece mais é essa questão das mulheres. Porque, assim, ó, mesmo se a menina é solteira, e você é solteira também, mas você tá trabalhando, cara. Você tá trabalhando lá na firma, lá, no mercado, você vai ficar dando em cima da recepcionista? Você tá trabalhando lá. Os dois são solteiros? Não. Então, você tem que tomar um cuidado. Eu tinha muito medo com isso, galera. Assim, porque, às vezes eu era até, eu sempre conversei, era sempre de boa, simpático, mas eu sempre ficava meio com medo disso. Eu pedia permissão, ó. Eu tenho que mostrar isso, não tem jeito. Eu tenho que mostrar, ó, eu posso fazer isso daqui e tal. E sempre com o maior respeito do mundo. Porque, galera, as pessoas estão olhando. Por mais que aquela pessoa não se importe. Sim. Mas tem uma outra que tá olhando, que tá possivelmente querendo, talvez, te contratar. E a atitude que você teve com aquela. Aquela não se importou. Mas a outra que tá olhando, talvez... O marido da outra, né? Às vezes o marido da outra fala, ah, minha esposa quer treinar com o cara. Mas olha lá que o cara fica fazendo, né? Não dá. Então, você percebe. E eu já tive aluna, muitas alunas, que às vezes ela também falava alguma coisa. Não, pode vir aqui, pode pegar aqui, ó, ela aqui pra ver. E eu mesmo já falava, não... O famoso teste. É, o teste. Ou o tipo também fala, não, não precisa fazer isso daqui. Porque, assim, hoje, o personal acaba sendo muito queimado. Sim. Mas, assim, cara, é 50-50. O personal nunca obrigou ninguém a fazer nada também. Então, às vezes, é o próprio aluno que fica te tentando. Claro. Fica te tentando e, às vezes, ele quer alguma coisa mesmo. E aí, cara, é aquilo lá no trabalho, né? Você não mexe, né? É. Como que é? A água do prato lá? Esqueci, ó. Quando você ganha o pão, não se come a carne. Exatamente. Então, cara, você é solteiro. A aluna é solteira. Você tá gostando dela, tá tendo alguma coisa ali. Não vai ter nenhum problema, ela não é casada, você não é casado, nada. Mesmo assim, se você vai ter alguma coisa com essa menina, vai ser fora dali. Fora dali. Ali é totalmente profissional. Profissional. Você lembra que eu dava aula pra uma ex-namorada? Cara, tipo assim, teve gente que, às vezes, falava, caramba, você namora ela? Depois via aí numa festa, você namora ela, caramba, porque é tão... Porque lá na academia era distante mesmo, tipo assim, eu tratava como uma aluna mesmo, nem beijava, não fazia nada. Era a minha namorada. Sabe quem tá de fora tá olhando? Exatamente. Uma coisa é assim, ó, eu não importo com a opinião dos outros, você não importa nem... Você não precisa importar com a opinião dos outros, mas quando você trabalha num negócio desse, você tem que se importar. Tem que se importar um pouco. Porque você vai dar aula pros outros, não é? Exatamente. O que você acha? Também acho. Inclusive, eu dou aula pra minha namorada, né? É... Dou aula mesmo, tipo, dou duas vezes na semana, é um... Reserva um horário pra ela ir treinar. E... Mesmo ali com ela, é... É profissional. Talvez é um pouco diferente. É um pouco diferente, mas assim... Você vai evitar certas coisas, porque, igual você falou, quem tá de fora, não sabe o que você é. Aí você, às vezes, dá um beijinho ali, um selinho, o cara falou, mas... Caramba, é na Luna que fez isso. Na Luna, né? Às vezes o cara vai entender que... Ah, vai falar, ah, deve ser a namorada dele. Mas mesmo assim, você tá no teu momento ali trabalhando, tem muita gente ali ao redor, numa academia grande, né? Então acho que mesmo assim você deve se importar. E a gente mora no interior, que ainda as pessoas conhecem mais os outros, mas... Agora imagina, tipo, em São Paulo, numa cidade grande, que o cara te vê e nunca mais vai te ver na vida. E a questão de relar também, né? Porque você fala assim, ah, minha namorada, eu vou falar, ó, você, né, relar, por a mão, mesmo assim, a pessoa que tá de fora não sabe se ela é tua namorada, então se você encostar a mão ali nela, vai, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque pra você que tá querendo ser personal, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque, cara, eu já vi gente fazendo educação física, já vi, cara, falando assim, ou alunos, já não teve aluno que chegou pra você e falou, nossa, que profissão da hora, hein, você fica dando aula pra as gatinhas aí, que não sei o que, ó, fica lá com as gostosas, não sei o que. Então eu acho que, na verdade, é a pior profissão pra isso. Porque é a, você vai ter essa, a pessoa vai com uma roupa mais, às vezes a menina vai só de top, com um shortinho curto, só que assim, é o lugar que você tem que tomar mais cuidado, porque vai ter essa visão e você tem que ir, e é separado, porque não tem nada a ver, a menina tá indo lá treinar, não é? Ou ao contrário também, a personal dando aula pro homem, então é até pior ainda, eu acho, porque às vezes o aluno, como ele tá pagando, às vezes ele quer ficar com uma gracinha mais com a personal e aí a personal, ela, tipo, ela não quer perder o aluno também. Mas assim, ó, eu acho, por exemplo, as mulheres, ela pode até ganhar mais aluno com isso. Só dela ficar meio com gracinha com o cara, é, tipo, ela não vai fazer nada com ele, mas ela dá uma brincadeirinha, o cara fala uma besteirinha, ela fala também, faz o cara querer ficar. Só que o homem também, ele já vê diferente, ele já começa a levar pro outro lado, né? Então eu acho que assim, mulheres também tem que tomar muito cuidado. Você vai ser gente boa com o cara, né, o cara sempre vai brincar, alguma coisa assim, mas você tem que mostrar pra ele, ó, eu sou a sua professora, você não vai me tratar com um pouquinho diferente, mesmo ela sendo solteira, né? Sim. Tipo, você vai me tratar como professora, como se eu fosse um homem também, não tem ideia essa. Porque se a mulher também começar, ah, eu vou, olha aquele cara ali, ele quer treinar comigo porque achou bonita, eu vou começar a fazer uma gracinha com ele, também não vai dar certo. E as pessoas vão estar olhando também. Como que eu vou treinar com aquela menina que a menina fica fazendo isso? Como vou deixar meu namorado treinar com ela, né? É. Então assim, isso é em todas as profissões, só que essa é uma que tá muito vista. Porque você tá lá na academia, tem mil pessoas lá, tem o aluno vendo e tem o outro professor vendo, né? Tem o marido do aluno que tá vendo, aí o marido da amiga do aluno. Então tipo, você tem que tomar muito cuidado porque senão você se queima mesmo. Tem gente na cidade aqui, cidade do interior é pior ainda, né? Mas o cara fala lá, ó, aquele cara lá, pega todas as alunas, que não sei o quê. E às vezes o cara nem pega todas as alunas, só que aconteceu uma vez. Aconteceu uma vez e uma vez queimou a vida do cara. Tipo, o negócio do Belo lá, o personal da... Cara, às vezes o cara fez isso uma vez na vida, mas vai ficar ainda mais nessa expansão, né? Pessoa famosa, né? Então o cara tem que tomar cuidado, você tem que prestar muita atenção. O cara mexendo no celular, o cara tá dando aula, fica mexendo no celular, não tá prestando muita atenção. Dá o mesmo treino pra todo mundo, o cara não faz uma avaliação física em você, não pede informações sobre a sua vida. Às vezes você chega lá pra treinar com o personal, o personal ele faz a mesma coisa que o cara da área livre, que ele atende todo mundo. Ah, vem aqui ó, vamos lá, vamos no supino, vamos fazer isso. O cara já divide seu treino na hora e faz. Não. Se é personalizado, é personalizado. Vamos ver como tá teu percentual de gordura, vamos ver seu objetivo, vamos ver se você tem problema de saúde. O cara tem que fazer uma anamnese certinha, como se fosse um exame em você. Talvez o cara não vai ter acesso a fazer avaliação, mas o cara pelo menos vai perguntar como que você tá, quanto tempo faz que você treina. Você tem que ter essa noção e você que é personal, é o mínimo que você tem que fazer.